Deputado, o senhor que é coordenador-geral da Frente Parlamentar do Empreendedorismo luta pela... o senhor foi relator do projeto também do refis do Simples Nacional e do parcelamento das dívidas tributárias que a gente está vendo aí, que deve acontecer aí, porque o presidente Jair Bolsonaro vetou essa parte do refinanciamento das micro e pequenas empresas. Provavelmente elas seriam todas desenquadradas e aí haveria uma quebradeira geral aí. Mais de 300 mil empresas quebrando e são elas que na sua maioria geram o emprego nesse Brasil tão difícil de hoje. Conta para nós como é que está sendo esse processo. Olha, Zaidan, nós estamos aí em dois anos já de uma pandemia que tem causado prejuízos imensos à saúde pública, são mais de 600 mil vidas perdidas, mas também causou um prejuízo tremendo na economia do nosso país. As micro e as pequenas empresas são as maiores penalizadas durante esses dois anos, porque foram as empresas que verdadeiramente ficaram fechadas. O grande comércio, o grande magazine, teve uma velocidade maior para migrar para o comércio digital, coisa que a pequena empresa não conseguiu fazer na mesma velocidade e nem na mesma condição, por falta de investimento, por falta de recursos para investir em tecnologia. Portanto, ficou literalmente fechada. Mas os aluguéis, o custo dos colaboradores, os impostos continuam vencendo. E é óbvio que nós acumulamos dívidas ao longo desses dois anos. No segundo semestre do ano passado, Zaidan, eu trabalhei muito na Câmara Federal, ao lado de outros parlamentares, para construir uma saída para 2021 e entrarmos em 2022 com o orçamento da micro e pequena empresa equilibrado, equacionado. As dívidas do passado, os empregos do presente e os impostos que estão vencendo em dia. Tudo isso porque nós já somos 18 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, considerando o mês, microempresas e empresas de pequeno porte. Se nós considerarmos pelo menos uns três colaboradores, na média, por cada microempresa, nós estamos falando de quase 40 milhões de trabalhadores vinculados à pequena empresa no Brasil. Portanto, é correto... Mais de 50 milhões, né? Exatamente. Portanto, é correto que o governo proporcione, não uma anistia, não uma renúncia fiscal, mas um equacionamento no parcelamento desse débito. Nós fizemos o REFIS, que é o parcelamento especial, só para micro e pequenas empresas, que eu defendo na Câmara Federal. O Senado Federal aprovou por unanimidade. A Câmara Federal, o Zaidan, aprovou quase por unanimidade. Teve uns votos contrários lá, que na verdade até hoje eu não entendo por que votaram contra, lá uns 10. Mas foi para o presidente sancionar a legislação do parcelamento especial até o dia 31 de janeiro. Alguém lá na assessoria do presidente comeu bola e não foi sancionado. Eu ainda disse para o presidente Bolsonaro, olha, se eu sou o senhor eu mandava meia dúzia embora, porque perderam o prazo, virou o ano e foram sancionados a 6 de janeiro. Quando foram sancionados a 6, perceberam uma vedação na legislação eleitoral, porque nós já tínhamos ingressado no ano de 2022, que é um ano eleitoral, e algumas vedações existem. Na dúvida, o presidente achou melhor vetar, vetou a legislação, mas as micro e pequenas empresas ficaram sem essa oportunidade de pagamento. Na virada do ano, mês de janeiro, é natural, é automático, que as empresas que estejam no regime de pagamento de impostos simples, que tenham dívida, sejam automaticamente excluídas do simples. 350 mil empresas no Brasil foram excluídas do simples na primeira semana de janeiro. E que prazo é esse que é até hoje para fazer o recadar também? Vamos lá. 350 mil empresas foram extintas, foram excluídas do simples. E aí nós chegamos no pior cenário do mundo. Empresas extintas do simples significa empresas fechadas. 350 mil empresas que não vão mais pagar o que deviam, não vão gerar emprego e não vão pagar os impostos atuais. Portanto, terra arrasada. Quando as empresas são excluídas, elas têm até o dia 31 de janeiro para se reincluírem no simples, pedirem a sua reinserção. Mas pra isso, precisam estar com seus impostos em dia. O refis vetado não consegue parcelar as dívidas. Nós fizemos um grande movimento na Câmara já, e em fevereiro, quando esse veto for analisado pelo Congresso Nacional, nós vamos trabalhar para derrubar o veto. E imediatamente a promulgação do refis, do parcelamento especial. Só que aí o prazo de 31 de janeiro já expirou, as empresas já estão fora. Então, nós trabalhamos o mês de janeiro todo, conseguimos um grande acordo com o Ministério da Economia, e este prazo de verificação da adimplência mudou de hoje, 31 de janeiro, para 31 de março. Mas veja, e é muito importante... Mas tem uma campanha ainda do próprio governo federal que o prazo é de 31 de janeiro. São duas coisas ainda. Veja que é muito importante o que eu vou anunciar para vocês agora. Todas as 350 mil empresas que foram excluídas ainda têm até hoje para pedir a sua reinserção. Porque o prazo de 31 de janeiro é constitucional, não pode mudar. Então, até 31 de janeiro, hoje é o último dia para que todos os contadores peçam a reinserção das empresas que foram excluídas. Mas a Receita Federal do Brasil não vai verificar hoje se essas empresas estão adimplentes ou não. Vai verificar quando? 31 de março, que foi o prazo que eu consegui com o Ministério da Economia a prorrogação da verificação do Simples Nacional. Então, percebam, Zaidan, que são duas situações. A primeira, pedir a reinserção. Esse prazo não mudou. Hoje é o último dia. Receita Federal verificar os débitos. 31 de março. Por que 31 de março, Zaidan? Para dar tempo que em fevereiro a gente derrube o veto no Congresso Nacional e as empresas possam, em março, parcelar, pagar a primeira, estar em adimplentes e quando a Receita for verificar dia 31 de março, estar em ok. Então, a Receita não vai verificar hoje. 31 de março. De sim, 31 de março. Daqui a 60 dias. São duas situações diferentes.